É meu fone vermelho agora Eu vi Tem alguém acompanhando a gente? É, a gente tá procurando o jazido do pai da minha amiga Ela se perdeu Se você tiver aqui perto da gente, leve a gente até esse jazido Que ela quer botar vela, flores Só como o cemitério é tão grande, ela se perdeu Tá? Qual é o nome dele? O nome do teu pai? João B. Tem cu Você tá aí? Pode falar Pode falar Alguém falou aí Algum esquite Você tá acompanhando a gente? É? Aqui atrás de mim? É Eu já recebi ordem pra me sair Meio dia do cemitério Qual é o seu nome? Como? Não entendi o seu nome Você tá atrás de mim? Tem espírito aqui atrás da gente? Tá? Ó, tá Ó, ele tá atrás de mim Qual é o seu nome? Vou me apresentar Vou me apresentar Eu sou a Lana Posso falar Tô aqui pra ajudar Tendo vela Hoje eu te comi um dia, né? Dia das almas E aí E aí E aí Onde é o seu nome? Não é o seu nome? Não é o seu nome? Pera aí Por favor Seu nome? Como? Como que foi? Mateus Que eu entendi É Mateus? Mateus É o Mateus Mateus Tá aí Falou Mateus Você tá Enferrado aqui Nesse cemitério? Quantos anos Você tem, Mateus? Você volta Criança, né? 13 anos É 13, Mateus? 13 anos De adolescente Você tá me acompanhando Por quê? Não entendi, Mateus Ah, você já me viu aqui? É, sempre vem O dia de segunda-feira Eu sempre venho aqui É, mas hoje foi diferente, né? Eu vim com o aparelho Pra fazer a comunicação Então Você faleceu de quê? Você pode me informar? Como? Dengue? Morreu de dengue? Foi Dengue, é Mateus Eu ouvi direitinho É dengue? É, faz tempo O seu falecimento? Não entendi Vale mais alto 10 anos, né? 10 anos É porque teve uma época Aqui em Belém Que realmente Tava dando muito, né? Os problemas de dengue Aí Me apanhando Os caras falando Nas águas sujas Foi nessa época Que você desencarnou? Você tá atrás de mim? Sim Ele tá aqui Tô sentindo ele Você tá atrás de mim, né? Mateus, né? O nome dele? Isso Mateus, você quer uma oração? Eu vou fazer uma oração Pra você, tá? Seus pais ainda são vivos, Matheus? Matheus? Seu pai já faleceu? São vivos, né? São vivos Pai dele Vou fazer uma oração Andando Meio dia Eu tenho que sair do cemitério, Matheus? Meio dia Eu recebi ordem Tá? E eu vou fazer essa oração Pra você A nós que está no céu Certificado Seja o nosso nome Venha a nós Nosso reino Seja feita a nossa vontade Assim a terra Como o céu Conosso De cada dia Andar hoje Perdoa Nessa docento Assim como nós Perdoamos Que estamos perdidos Não deixe Que a tentação Mas livrai Do mal Amém Mas livrai Do mal Amém Mas livrai Do mal Amém E essa oração Seja pra você Tá, Matheus? Amém